Música Era viva, cordias, saudações, boa noite. Assalamu aleikum no ar, jornal da HAC TV. Vamos às notas para esta noite de sábado. O Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos está preocupado com o que considera de injustiça laboral promovida por algumas entidades patronais, caracterizadas por despedimentos massivos e salários abaixo legalmente recomendados. A Secretaria-Geral do Sindical Nacional dos Empregados Domésticos, que manifestou a preocupação em Nampula, solicita o Governo no sentido de interferir o mais rápido possível como forma de evitar possíveis conflitos entre a massa laboral e os empregadores. O Governo é que pode resolver esses problemas que nós temos e mais ninguém, porque são eles que fazem as leis. Então, eles é que vão fazer tudo para que consigamos satisfazer, ou ficarmos satisfeitos, porque aquilo que vão fazer vai beneficiar a nós mesmos. O que nos inquieta é porque nós estamos a trabalhar sem salário mínimo, mas os nossos patrões dão-nos um salário que eles pensam que pode nos dar. Muito pouco, muito pouco, que nem atinge nada. Por exemplo, eu quero trabalhar, estou a trabalhar no meu patrão. Temos que assinar o contrato, porque um contrato verbal já não está a dar certo. Temos que assinar um contrato inscrito. A falta de contratos para os empregados domésticos, guardas e jardineiros constitui outra preocupação do SINET. Nós sentimos bastante isso. É um caso que nós estamos a sentir, mas quase todo o país sente isso, quase o governo também está a sentir. Mas no nosso ramo que é dos empregados domésticos, eu não sei se é receio. Os guardas não vêm ter conosco. Há poucas pessoas que nós temos de guarda. Mas os guardas e jardineiros não aparecem para serem os nossos membros. Em conjunto vamos lutar, vamos ver o que nós podemos fazer na nossa vida. A secretária-geral daquela organização encontra-se em Nampula para um seminário de capacitação dos membros da agremissão em matérias ligadas à planificação e de prevenção contra o novo coronavírus. É uma doença que atingiu quase todo mundo, ao nível mundial. Mas para nós, nós estamos a capacitar aqui, é uma capacitação para toda a gente saber que nós temos que seguir o que o Ministério de Saúde está a nos ensinar. Oficializada em abril de 2006, o Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos conta com mais de 12 mil membros inscritos em todo o país. Os jovens de vários bairros da cidade de Nampula beneficiaram este sábado de capacitação em matérias relacionadas com o desenvolvimento de oportunidades de negócio através da utilização de plataformas digitais. A iniciativa está encoderada em ações que visam a promoção do empreendedorismo no saio da camada juvenil. Conforme de suprir a falta de emprego que se registra no saio da camada juvenil, uma empresa do ramo comercial decidiu desenvolver uma plataforma digital que permite aos jovens conectar-se entre produtores e consumidores, interagindo entre si e gerando um modelo de negócios que envolve várias empresas através de um mercado bastante competitivo. De acordo com os mentores da iniciativa, as plataformas digitais facilitam o relacionamento e promovem experiências que permitem aos jovens empreender por meio da acumulação de conhecimentos e aprendizagem de novas ferramentas que facilitam o desenvolvimento de um modelo de negócios para a geração de rendimentos. A empresa simplesmente está preocupada em constituir uma multidão de trabalhadores que vendem os produtos de diversas empresas terceirizadas. Empresas terceirizadas são aquelas empresas que firmaram parceria com a mesma empresa. Então fornecem uns produtos e serviços e a empresa fornece os clientes e trabalhadores que vão estar a vender esses mesmos produtos. Estamos a fazer um lançamento em resposta do projeto da incubadora Soundbox, lançado pelo Banco de Moçambique há meses de atrás, que visa incentivar os jovens a fazerem investimentos digitais, nas plataformas digitais. E a nossa visão é de mostrar ao público, os cidadãos moçambicanos, esta plataforma Crowd1 e fazerem seus investimentos seguramente sem terem que correr o risco de serem burlados ciberneticamente. Beneficiados que aderiram à iniciativa, referem que a plataforma digital veio trazer uma nova dinâmica na sua vida, pois permitiu a interação com diferentes tratos da sociedade, através do desenvolvimento do modelo de negócios bastante competitivo. Fantástico para mim, gostei, realizei muitos sonhos que eu não esperava realizar, consegui acatar aquilo que é a mensagem de Crowd1. O conselho é convidar eles para que venham em massa, não fiquem decepcionados naquilo que as pessoas falam sobre a empresa, é uma pura mentira. Eu já consegui realizar, já tive minha obra, consegui ir avante e consegui algumas coisas através de Crowd1. É aquilo que se fala, é aquilo que você recebe através do próprio teu suor. O serviço desta empresa não é forçado, não é muito puxado como outras empresas. Mesmo você sentado na sua casa, porque por ter sua rede, você está a receber normalmente. Os que não aderiram, convidar, encorajar, que possamos aderir a esta empresa, que é uma empresa que possa nos levar até aos patamares em que nós não imaginámos que podíamos chegar. A prática de negócios, através da plataforma digital, permite aos utentes investir com poucos recursos financeiros e obter um rápido retorno com base em esforços corretos. A atividade deve ser iniciada com uma boa planificação para permitir a geração de lucros. Está a ver o Jornal da Noite, da HAC TV. A Sacalecana, uma plataforma da sociedade civil, lançou esta sexta-feira, na cidade de Antula, uma campanha de escutação pública sobre o fundo soberano. O fundo soberano é um mecanismo de gestão de receitas resultantes dos recursos naturais, com o qual se pretende garantir a estabilização fiscal do país e a acumulação de poupanças para as futuras gerações. Segundo Tomás Vera, Mário da Sacalecana fala dos principais objetivos deste programa, bem como do seu organismo. Com eles disseminarmos a iniciativa do fundo soberano, na perspectiva da sociedade civil, em termos de dar a informação sobre este fundo, os seus propósitos e a forma como está sendo anunciada pelo Banco de Moçambique em nome do governo. Aqui a intenção é despertar a opinião dos cidadãos para se darem conta de que se trata de um assunto do interesse geral, não só do governo, mas é um assunto que tem a ver com como é que os moçambicanos se preparam para melhor gerirem a sua riqueza. A sua riqueza hoje, a sua riqueza no futuro. Pensar nas gerações vendoras. E, portanto, é um debate importante, tem a ver com o futuro de Moçambique. Sabemos que, muitas vezes, estes recursos são fontes não de desenvolvimento, mas de conflitos. São fontes de desigualdades sociais graves. E se há uma ideia de criação do mecanismo de gestão das receitas, que este mecanismo seja construído de forma consensualizada, sobretudo aquilo que na conferência ficou expresso. É uma necessidade de segurança sobre a forma de gestão do fundo, forma transparente, em que se prestem contas aos cidadãos. Houve muita repetição sobre o medo de que o fundo seja mal gerido, que o fundo seja desviado, que as comunidades locais não beneficiem do fundo. Enquanto uns defendem que o fundo poderá contribuir na redução da dependência externa, outros referem que há aspectos que podem impedir que o fundo seja um instrumento catalisador do crescimento econômico inclusivo do país. É preocupante porque são tantas consequências que sofremos, dos mesmos fundos um pouco semelhantes. Refiro-me dos 2.75, que vêm ainda para considerar isso também como algo da soberania da comunidade, mas não chega ao seu destinatário. Bom, não creio que o Ministério não vai descer, mas que não chega nas próprias mãos da comunidade. Então, sendo assim, gostaria que, na verdade, o fundo soberano pudesse chegar de bem-vindo, mas com uma gestão transparente. Como gestão transparente? Deveria existir contas bancárias de forma comunitária, em que a própria comunidade fosse ela a receber uma percentagem, nem que não fosse para todo o dinheiro que estivesse lá no fundo, mas pelo menos uma percentagem que pudesse entrar na própria conta da comunidade e ser a própria comunidade a gerir, a fazer nem que não fosse concursos públicos, mas escolher alguém da confiança que venha fazer uma obra de raiz, a servir como uma lembrança. Segundo apurou a nossa reportagem, estima-se que os projetos de exploração de gás natural, sobretudo na bacia do Revuma em Cabo Delgado, possam contribuir na arrecadação de 9 mil milhões de dólares nos próximos anos. As cinco pessoas perderam a vida e outras dez contraíram fermentos graves este ano, no posto administrativo de Churru, tanto Churru e nas localidades de Canhuna e Nipaque, no distrito de Malema, província de Nampula. A confirmação foi feita pela administradora daquele distrito, Maria Zudina Armando, em entrevista à nossa equipa de reportagem. Bem, nós, de facto, temos... Curseu dizia que a questão do abastecimento de água, o distrito de Malema é um distrito com água permanente nos rios, mas, em contrapartida, a população não pode usufruir dessa água, porque o rio Malema é um rio com muitos crocodilos. Só neste ano tivemos uma média de 15 ataques, com cinco óbitos, nas nossas comunidades de Canhunha, na localidade de Churru e Nipaque. Portanto, nestas três localidades, é frequente termos casos de conflito homem e fauna pra vir. Nestas vítimas, tivemos duas crianças da sede na localidade de Canhunha, no posto administrativo sede, e, de facto, foi muito triste para nós, como governo. Segundo Zudina Armando, os ataques de crocodilos são agravados pela falta de água na região, o que faz com que a maior parte da população se sinta obrigada a recorrer aos rios. Portanto, a solução que nós temos é reforçar os furos de água. Portanto, termos mais furos de água, pequenos sistemas, portanto, estamos a equacionar, ver a possibilidade de, em todas as localidades, termos um pequeno sistema. É um grande sonho que temos como governo distrito, e vamos lutar para equacionar estes aspectos. termos também sistemas um pouco maiores nas sedes dos postos administrativos. Passado mensagem para as comunidades, mas, muitas vezes, é esta que eu digo, que se não há outra alternativa, muitas vezes, o que resta para as comunidades é ir ao rio. O que temos feito é sensibilizar como ir ao rio, em que momentos e que locais podem fazer as suas atividades. E o que estamos a equacionar como governo é a questão do melhoramento do sistema e esta questão dos pequenos sistemas ao nível das nossas localidades. O sistema de abastecimento de água, construído recentemente na sede do distrito, para além de não dispor de capacidade técnica, não consegue cobrir a zona autárquica que alberga a maior parte da população de Malema. Governos estão a ligeirar-se as medidas de prevenção da Covid-19, nomeadamente o confinamento da população e o fecho do comércio. A Organização Mundial de Saúde deixa um recado. É preciso manter a vigilância para evitar uma terceira vaga da pandemia durante o inverno. A coordenadora técnica da OMS para a luta contra a pandemia diz que não se pode baixar a guarda. É bom ver que as medidas têm efeito e a taxa de transmissão do vírus está a baixar, mas isso não significa que se possa desistir. Depois das medidas restritivas postas em prática nas últimas semanas, o avanço do vírus está a diminuir, mas a Europa continua no centro da pandemia. Na França, o comércio reabre este sábado ao fim de um mês de fecho, mas o país continua com níveis altos de casos e de mortos por Covid-19 semelhantes aos da primeira vaga. Na Bélgica, os comerciantes reabrem as portas no dia 1 de dezembro. Os controles fronteiristas vão ser reforçados e a população aconselhada permanecer em casa. Em Itália, o número de mortos diário foi de 827 nas últimas 24 horas, o mais alto da segunda vaga. As restrições foram aligeradas em 5 regiões. A justificação é o menor número de pessoas internadas nos cuidados intensivos. Portugal tem mantido números altos, maiores que os da primeira vaga, 67 mortes e 5.444 novos casos divulgados esta sexta-feira, com o novo recorde diário de internados nos cuidados intensivos. E mantém o recolher obrigatório à noite e aos fim de semana. Enquanto outros reabrem, na Búlgária o comércio prepara-se para fechar. Este sábado é o primeiro dia de um fecho generalizado dos centros comerciais, restaurantes, cafés e escolas. Ainda no estrangeiro, o opositor russo Alexei Navalny, vítima de uma tentativa de assassinato por venenamento, pediu à União Europeia que sancione os oligarcas e não políticos ou militares russos. Numa videoconferência com membros do Parlamento Europeu sexta-feira, o principal rosto da oposição na Rússia disse que essa era a melhor maneira de atingir o presidente Vladimir Putin, que considera ter ordenado o ataque contra si. Não faz sentido sancionar coronéis ou generales que não viajam muito pelo mundo e que não têm muitos bens ou contas bancárias na Europa. A União Europeia deve direcionar as sanções contra o dinheiro e quem tem dinheiro são os oligarcas, não apenas velhos, mas também os novos que estão mais próximos de Putin. Esses é que devem ser os verdadeiros alvos das sanções, afirmou Navalny. A União Europeia sancionou em outubro vários altos funcionários russos e uma instituição, através do congelamento de bens e da proibição de emissão de vistos como resposta ao envenenamento de Navalny com o agente químico Novichok, mas não havia oligarcas na lista. Um eurodeputado estónio e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros explicou que a principal razão para algumas pessoas não quererem incluir certos nomes nas listas é porque existem provas concretas sobre a influência de uma pessoa na violação dos direitos humanos de outra pessoa. O Irã acusou Israel de ter desempenhado um papel no assassinato do cientista nuclear iraniano Moussen Fakhri Zadeh. O cientista que se fazia acompanhar por guarda-costas foi alvejado em pleno dia numa estrada 64 km a leste de Teirão. Moussen ainda foi transportado com vida para um hospital onde acabaria por morrer. O exército iraniano disse rapidamente que o cientista tinha sido visado por uma tentativa de assassinato e o ministro dos negócios estrangeiros afirmou ter indicações sérias do envolvimento de Israel. Um ato terrorista segundo Teirão que avisou que os envolvidos sofrerão uma vingança terrível. Moussen tinha sido classificado no passado pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu como pai do programa iraniano de armamento nuclear. As autoridades israelitas recusaram comentar o assassinato do cientista iraniano. Em 2008 o Departamento de Estado dos Estados Unidos tinha afirmado que Moussen conduzia atividades e transações que contribuíam para o desenvolvimento do programa nuclear do Irã. Agora bem, assim vem o estrangeiro. De volta ao país para atualizar a previsão de tempo para as próximas áreas as máximas e as mínimas. E aí está o tempo na tela. Na pula máxima de 34 mínima de 22 e xinga 29 mínima de 18 mínima máxima de 28 mínima de 24 rodamos para a zona e o sábado fica por aqui. Boa noite. Assalamualaikum. Até a próxima. Inshallah. 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 Obrigado.